Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui sobre o jogo Brawl Stars, se dá ou não dá para você jogar aí no PC, tá? É um joguinho aí que foi feito para celular, é um jogo da Supercell e eu vou tirar essa dúvida, pesquisei aqui para tirar essa dúvida de vocês, até para você não precisar mais perder tempo pesquisando sobre isso depois de ver esse vídeo aqui. Bom, para quem não sabe, hoje, esses jogos de celular, eu diria que 95% deles dá para você jogar no PC. Como? Como que você joga no PC se ele foi feito aqui só para Android e iOS? É simples, você tem que instalar um desses emuladores aqui, são vários emuladores que existem, porém eu uso esses dois, BlueStacks e o LD Player, no caso BlueStacks é o 5 e o LD Player o 9 atualmente. E como que faz? Você instala, você escreve no Google, por exemplo, BlueStacks 5, vai lá e baixa, instala, facinho, tá? E você abre aqui. Nesses emuladores, eles já vêm com a Play Store instalada. Você vai clicar aqui na Play Store e vai escrever o nome do jogo aqui, Brawl Stars. Você vai vir nele aqui e você vai clicar em instalar, ele vai começar a instalar aqui no seu PC através desse emulador. Toda vez que você for jogar ele, você vai ter que estar com o emulador aberto. E quando ele acabar de baixar e instalar, você vai clicar aqui quando ele estiver aberto e aqui você consegue configurar os botões dele, seja por teclado ou controle, tá? Você vai se arrasta aqui esse botão e, por exemplo, eu quero que tal coisa seja no botão 1. Eu arrasto lá para o botão e faço isso. Então, alguns jogos famosos já vem configurados, tá? Mas não são todos. E aí você consegue jogar no PC, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve. Até mais.